Salve Rapa, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Se você não é inscrito aí, por favor, se inscreve, toca o sininho, comenta, faz aí essa força aí pra nós, que nós estamos chegando daqui a pouco a 50 mil manos, minas e monas, ou eu falei que ia corrigir ontem, não corrigi, 50 manos, manas e monas, beleza? Então, se inscreve aí no canal, aí compartilha. Hoje eu pensei em falar um pouquinho de um susto que eu tomei, tá ligado, em ver o canal do Nando Moura. Faz tempo que eu não vou nesse canal, porque eu queria me detoxicar, e comecei a prestigiar um monte de canal, que inclusive é uma fala que eu tava conversando muito com o Henrique Bugalho, tá ligado, esses dias, que a gente tem que prestar mais atenção nos amigos, e desbaratinar os inimigos, tá ligado? Então, em vez de ficar prestando atenção nesse canal aí, eu comecei a dar uma atenção maior no historiador, no próprio canal do Henrique Bugalho, no Dead Consense, e nos canais que eu gosto, assim, que eu acompanho, tá ligado, Rapa? Mas, eu falei, mano, vou dar uma bisoiada, ver o que tá rolando, né, porque o menininho tá quieto, nunca vi ninguém falar mais do menininho, o menininho sumiu, né, o menininho pequenininho aqui do Embuco, né, sumiu, desapareceu, eu falei, vou dar uma olhada, ver se ele tá, né, presente ainda, se ele já mudou, foi lá pros States tocar a banda dele, o que que aconteceu, se ele vendeu os carros dele, com esse dinheiro ele conseguiu uma casa de campo, mas, nada, cara. Quando eu cheguei no canal do cara, e quem acompanha meu trampo sabe porque eu faço muita coisa aqui na Quebrado, de estar, né, nos lugares, pá, também, a editora, a ONG, a Onda Sul, a loja do Capão, que eu fico trampando também com o Davi ali, então, todas essas coisas, às vezes, me tiram o giro de eu me informar em algumas questões, e eu não sabia, mano, que o cara tinha mudado a posição. Alguns amigos meus tinham comentado que ele mudou o ponto de vista dele, do Bolsonaro e pá, mas eu falei, ah, mano, deve ter dado uma amenizada no que ele pensa, né, mas não, rapaz, eu entrei e levei um susto, assim, ele ironizando o mito, que agora ele chama de mito dessa forma, né, ironizando, ou seja, o cara tá ali praticamente esquerdosou, né, sei lá, ou virou pra esquerda, mas, claro que não assumido, ainda continua de direita, vá, 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 só que dessa vez contra o Bolsonaro e contra tudo. É muito louco isso, porque, vou te falar, mano, como o brasileiro gosta de uma treta, mano, e o brasileiro é hipócrita pra caralho dizer que não gosta de uma treta, tá ligado? Olha o meu vídeo aí dos meninos do rap, que eu quis dar uma ideia, trocar um, é mais um conselho ali pros moleque e tal, né, de repente a gente tem que dar uma chamada também, vê lá o que aconteceu, tanto de vir o que tem, porque brasileiro, mano, só é, só compartilha esse tipo de bagulho, é impressionante, tá ligado? Então, quando eu vi o canal, claro que o canal dele tá em queda, né, porque aí ele deu, agora ele é crítico ao Bolsonaro, vai, 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 então os caras que gostam do ódio, gostam da fake news, agora já deixaram o canal do cara em queda. E é claro que hoje também a gente passou pra trocar ideia desse drop tend aí que tá tendo do Alan dos Santos, aí chegando a um milhão de idiotas inscritos, né, então, se você é um cara que tá no canal do Alan, e você achou que eu tô chamando você de idiota à toa, vai lá e se desescreve, caralho, não dá atenção pro inimigo não, mano, dá atenção pros caras que você gosta, tá ligado? Fica dando atenção também pra esse cara, mas é muito louco hoje saber que o cara alcançou um milhão, né, e que esses dias agora, num dia só, ele recebeu seis mil inscritos. Então, essa máquina de fake news, essa máquina de mentira do governo, você vê que ela tá em alta potência, né, mano, pelo WhatsApp, por todas as redes, os caras ficam ali clicando e multiplicando, porque não é possível que tenha tanto idiota no país pra ver as notícias de desconstrução, né, mano, que você pega qualquer trecho daquele canal, e eu não perco meu tempo vendo uma hora, não tem como, quando eles gravam um programa de uma hora, lá quando tem live e tal, não tem como perder, mas qualquer trecho que você pega é desconstrução, é o cara falando que não tem que chamar de afrodescendente, isso vindo do cara que é negro, porque se ele olhar mesmo, o Alan Santos é negro, né, mas tá lá, é só desconstrução no canal do cara, mano, então eu nem vou me estender a falar isso, quem já conhece o canal Terça Quase Livre lá sabe o que eu tô falando, né, mas vamos reforçar nosso time, mano, vamos, é claro que é diferente de ficar dentro da bolha do conforto, porque também tem que olhar esses caras, até como meu parceirão, Preto Góes, saudoso Preto Góes, ele falava que a gente tem que estudar o inimigo, né, então a gente tem que estar ali sempre nos frontes olhando o que esses caras estão fazendo, até pra poder desconstruir a narrativa deles, tá ligado, até pra poder despotencializar, né, mano, falar, mano, vamos fazer aí algo pra poder acabar com essa festança. Mas em plena investigação das fake news, em plena semana, que um monte de gente aí foi, já tá sendo vistoriada, tá sendo presa e tal, e aí os caras continuam crescendo nos canais, aí você pensa, como? Como é possível ter tanta gente ligada? Tem muito brasileiro de direita? Tem. Tem muito brasileiro de chapéu? Tem. Tem muito brasileiro que não quer se informar? Tem também. Inclusive tem aqueles que vem cobrar da gente uma posição política, tá ligado? Mas não cobrar uma posição política pela gente ter, cobrar posição política porque a gente tá agindo politicamente, Então é muito louco ainda, você tem que ainda debater com caras, da sua quebrada ou de outros quebradas, porque o cara fala, não, esse mano aí eu não gosto dele, porque ele tem escolhas de partido, ele tem escolhas... Carai, véi, justamente pela omissão, por não escolher, que nós estamos nessa merda. É o LOA sendo cancelado, a aposentadoria sendo cancelada, benefícios sendo cancelados, você que tem um familiar dentro de casa que tá precisando do seu benefício porque você trabalhou, você pagou seus impostos, não é esmola, para de pensar isso. Ah, eu tenho... Não é esmola, esmola é o que eles fazem, com ajuda a combustível, ajuda a terno, ajuda da gravata, ajuda a residência, tudo isso aí que eles têm, de milhões de reais que ganham um candidato. Agora o povo, quando tem algum benefício pelo trabalho cumprido, certo? Porque esse país tem que cuidar, tinha que cuidar, inclusive, muito melhor das pessoas, aí o brasileiro começa a se explicar, começa a achar que tá errado, tá ligado? Então é muito louco como esses caras desconstróem a realidade. Como que a falta de politização... E aí eu vou respondendo a todos aqueles parceiros que falam ah, eu gosto mais daquele rapper ali porque ele não é envolvido com política. Irmão, não fazer política é ser envolvido com política. Esse cara pode estar pensando que ele não tá dando opinião política, mas ele tá agindo politicamente, porque a desconstrução e a falta que você tem dentro da sua quebrada, né, a necessidade que você vai passar, que a sua mãe, que o seu pai vai passar, vem da posição de alguém que podia estar dando posição e não tá dando, entendeu? Então a omissão é fazer política também. Não é à toa que o presidente que tá no poder, ele ganhou. Por quê? Porque muita gente não quis votar em um partido, não quis votar em outro, não quis escolher candidato. Tinham ótimos candidatos aí presentes, mas o cara, não, eu não me dou bem com o Ciro. O Ciro é lá do Norte e Nordeste. Eu não me dou bem com... Ah, o outro é lá do... Não, o outro é pastor. O outro é do PSOL, mas os caras mexem com o bagulho sem terra. Isso o cara que mora de aluguel falando. O cara que mora em situação com a família ali, né? Claro que se pata até em situação de rua que não votou no cara que é do PSOL, porque o PSOL mexe com a coisa da terra, porque o cara é representante do MST também, do MST de forma geral. Então é muito louco, rapa. É muito louco o que a gente vive. A gente vive um povo contra o próprio povo, né? Muitas vezes você vê o povo pedindo pra não ter direitos, mano. E aí você fala, como os caras conseguiram isso? Tá aí as investigações apontando, as fake news, né? O grande ópio do povo aí, a grande droga que deram pra todo mundo, que vai te cativando por posts falsos, por fotos montadas, por notícias quebradas. E aí depois pra você trocar ideia com alguém, rapa, vocês estão do outro lado, sabem o que eu tô falando. Depois pra você poder conceitizar, mano, e trazer, e quebrar essa desinformação, e trazer informação, aí você fala, rapaz, que desserviço, né, mano? Que desserviço. Eu vou ter que trocar muita ideia, se eu conseguir. Aí você tem que mostrar fatos, né? Fatos. E a pessoa ali com um post mal feito, ela vai batendo em você com aquele post, com aquele comentário, aquele WhatsApp que veio na família. Eu vi dentro de outras famílias, dentro dos grupos que eu frequento, muita gente debochando quando votou nesse governo, muita gente batendo de frente com a gente, que é artista, que somos militantes, falando que vai acabar pra vocês, vai acabar, e na verdade acabou pro povo. Está acabando pro povo, tá ligado? Cada vez mais, esse país vai demorar mais 20 anos pra reconstruir o que esse governo tá destruindo agora. Então, haja politicamente, se conscientize politicamente, beba da informação, e até da adversidade da política, porque o nosso povo também briga por tudo, mano. Se o cara tá montando um Lowrider, que nem é o caso dos parceiros que eu conheço, o outro ali não gosta, porque ele não é da família Lowrider de tal setor. Se o mano até é cabeleireiro, ele não é Berbershopper, ele é cabeleireiro, então ele não pode ser chamado de barbeiro. Porra, mano, é tanta briga à toa, é o picho com briga pra caralho, tá ligado? Aí a polícia vai e perde os dois pichadores, cada um no lugar que não se gosta. Então, tá na hora da gente tirar as animosidades de ar, tirar as diferenças de ar, e lutar pela igualdade de vários dos nossos, tá ligado? Então, eu pensei em falar sobre um pouquinho disso aí. E, se você é um inscrito, vou reiterar, do canal desse cara, e é inscrito aqui, desescreve lá, não precisa ser inscrito lá, parça. Dá uma moral pra outros caras que estão lutando, dá moral pro Carlito Neto, historiador, dá moral pra Rapa do Dead Conscience, lá, o canal da Hora de Construção, que você vai aprender vários termos, várias coisas que você precisa saber sobre lei, o próprio Henry Bugalho, e muito mais gente aí, que a gente vai estar indicando. Inclusive, se você tem um canal pra me indicar, coloca aí na inscrição, porque eu tô sempre aprendendo também. Esse é um canal que o apresentador do canal precisa aprender mais que todo mundo. Tá bom? Se inscreve no canal aí, deixa o seu comentário, compartilha algum trecho que você gostou, e nós estamos juntos daqui a pouco pra mais notícias. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho